Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. A Liga Feminina de Combate ao Câncer promove nesta quinta-feira, 20 de outubro, mais um brechó beneficente à entidade. A ação visa arrecadar fundos para o auxílio de pessoas com câncer residentes em Tapes. Segundo a presidente da Liga, o valor máximo das peças à venda é de R$ 5,00 e estarão disponíveis em sua sede na entidade na Rua Coronel Pacheco, ao lado do Mercado Público de Tapes.